Não prometa a Pandora o que não se pode cumprir Não menospreze a sabedoria daquele que não sabe ler Nem Maomé, nem Jesus, nem Buda, nem Sócrates Abiscarão o bilhete só, abiscarão o bilhete só Dia desses encontrei-me com a última das deusas A estraia a virgem cantou docemente pra mim Mandei-lhe presentes e um abraço apertado Por sua mãe a justiça, por sua mãe a justiça Por muito pouco ela não entendeu a cabala Mas esqueceu dos burocratas de terno, gravata, sorriso e mala Ela trouxe um prato de comida requentada Para um prometeu acorrentado Ela trouxe um prato de comida requentada Para um prometeu acorrentado Não explique a Arjuna aquilo que nem você entende Os tempos são duros, mas ainda podem piorar Nem conselheiro, nem CP, nem Zumbi, nem Prestes Desistiram de causas perdidas Desistiram de causas perdidas Noite dessas encontrei-me ouvindo velhas serestas Nesta cidade bastam sete cordas para uma canção Voar livre como um pássaro Voar livre como um pássaro Por muito pouco ele não perdeu a novela E se lembrou que pra cada meia-noite há uma cinderela Ele trouxe uma caixa de sapatos usada Não cabiam muitas coisas, afinal ele não precisava E ele trouxe uma caixa de sapatos usada Não cabiam muitas coisas, afinal ele não precisava